Música Então, na verdade, para falar sobre a atual situação e mais ou menos o que acontecia no passado da cena, né? Porque assim, na minha opinião, o grande problema da tal cena atual é a falta dela, na verdade, né? Porque, tipo assim, existia antigamente, há uns 5 anos atrás, 30 bandas, entendeu? Ligadas a coletivo, ligadas a espaço cubo e o que diabo a 4, entendeu? Hoje em dia, na verdade, sim, a gente não vê mais isso, entendeu? E as poucas bandas que existem dentro da cena, na verdade, deixam a desejar. Hoje em dia, tipo, igual eu estava conversando com o André, que, porra, eu vejo hoje em dia mais ou menos 5 bandas que hoje em dia fazem alguma coisa pela cena, mostram, divulgam o Cuiabá, entendeu? Eu não vou falar quais são, como eu já falei lá no meu blog, não vou falar de novo. Então, assim, ou seja, grande parte é culpa do público também, que o público hoje em dia não cobra o que era cobrado antigamente. Era questão de ideologia, era questão da banda fazer realmente aquilo que ela estava proposta a fazer. Hoje em dia tem muita curiosidade que está muito pelo oba-oba, muito pelo, ah, vamos sair, vamos beber, vamos curtir, entendeu? E aí, depois que passar toda essa grande fase dos 15 aos 18 anos, a grande maioria começa o quê? Começa a frequentar show de axé, funk, casa noturna, ou seja, e a cena continua estagnada, entendeu? E as bandas que deveriam mostrar, deveriam atrair mais o público, não fazem. Por quê? Porque falta conteúdo, falta letra, falta ideologia, falta atitude, entendeu? Então, isso é meio complicado hoje em dia você falar que Cuiabá tem uma cena. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, hoje em dia Cuiabá tem um pequeno movimento de pessoas que gostam de rock, que estão ali sobrevivendo na questão que frequentam o Cachorrão, frequentam Canelas, frequentam... Na verdade, sim, e quando tem algum outro show externo, outro show, elas o quê? Elas vão pelo oba-oba. Passa aquele show, passa Calango, passa Grito Rock, passa o Diaba 4, o que for, você não vê mais, entendeu? Você não vê mais essa gurizada, você não vê essa galera, mas assim, você vai no Viva Seu Bairro, você vai no Loto, você vai no Baladatinha, essa gurizada tá lá. Mas dentro do show de rock, a gurizada tá bebendo, tá falando, tá se dizendo rock'n'roll, tá se dizendo atitude, entendeu? E é por isso que eu falo, não tenho vergonha de falar, que hoje em dia Cuiabá não tem movimento, não tem cena underground, tem poucas pessoas que defendem isso. E desse jeito, a gente vai continuar só decaindo, 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 e quando você olha a cena de São Paulo, a cena de Goiânia, a cena de Mato Grosso do Sul, que é aquela gurizada que sempre tá ali, acida, frequentando, nascendo mais e mais bandas, e Cuiabá, o que acontece? Cuiabá vira uma passagem de bandas que tão ali pelo oba-oba. Existe o fenômeno de bandas de prévia, entendeu? Aquelas bandas que vão ali, tão na prévia, que querem participar do Calango, do Grito Rock, não passam na prévia, saem reclamando, saem falando merda, tá ligado? E passa, você não vê mais elas. Você não vê mais elas dentro do Canela, você não vê elas dentro do Cachorrão, você não vê elas em outros eventos, entendeu? Ou seja, e aí, o que que tá acontecendo? Responsabilidade também é dos produtores, tá ligado? Que não exigem, não colocam bandas de qualidade, não cobram das bandas, entendeu? Essa atitude, essa responsabilidade, de estar ali em cima do palco, de ser do palco, e tá continuando se mantendo como bandas alternativas, bandas undergrounds. E é isso que acontece, atual cena é isso, parece que não vai mudar, tão cedo não vai mudar, e vai continuar essa coisa de cena, 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 pro resto da vida. Meio preocupante isso. Claro que existe a gurizada do Rádio Rock, que tá fazendo, tá trabalhando ali, tem a gurizada que trabalha com vídeo, tem a gurizada que trabalha com comunicação, mas ainda é pouco. Ainda é pouco pra poder fazer, entendeu? Tem a gurizada, tem o próprio Fabinho que organiza, tá rolando um evento massa aqui, a gurizada tá se encontrando, tá todo mundo de boa, todo mundo revendo velhos amigos. gurizada que às vezes você chega aqui e vê, porra, faz tempo que eu não vejo esse cara, entendeu? Ou seja, é esses eventos aqui, esses agrupamentos, essas reuniões, que parece que tá agregando mais do que a própria cena. Acho que a internet tá aí, entendeu? A gurizada tá querendo fazer, mas ainda falta a cobrança, falta a gurizada começar a se cobrar, entendeu? O rock vai ser sempre aquela coisa de coisa bagaceira, coisa de gurizada que não tá nem aí, juizada de menor indo lá, levando a gurizada pra delegacia, pra juizada de menor, e falando merda pra pai, pra mãe, entendeu? Falando que show de rock é só orgia, só putaria, só gurizada bebendo, só gurizada enchendo a cara, e que é mentira, entendeu? Se eu tivesse um filho, eu preferia muito mais que ele estivesse num show de rock, embora seja poucos, do que estar dentro de um baile funk, tá ligado? Ou numa micareta, ou num outro show de Viva Seu Bairro, por quê? Porque a gente sabe que a gurizada tá ali pra poder beber, tá ali pra poder trocar ideia, entendeu? Claro que aquela gurizada que vai lá pra poder usar drogas, isso daí é normal, entendeu? Isso daí acontece tanto no show de funk, tanto no show de pagode, mas o quê? Mas se você for prestar atenção, quantas brigas tem no show de rock? Quantas gurizadas tem morrendo no show de rock? O máximo que acontece é o gurizada parar no hospital com um mal-coólico, mas isso daí no outro dia tá de boa, tá ligado? Agora não, agora no show de funk é gurizada ou morrendo, ou tomando tapa, ou sendo ameaçado de morte, ou se você passa e olha pra namorada do cara, ou cumprimenta, vai todo mundo falar merda, o cara vai querer já matar você e aí? Tá? Ou seja, é complicado, entendeu? A cena tá querendo ser reerguer a cada dia, mas se tanto o público quanto bandas e quanto produtores não começarem a cobrar, não começarem a ver o rock como não mais um movimento underground, mas sim como um movimento cultural, entendeu? Vai ser sempre assim, vai ser sempre evasão, 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 gurizada vindo dos 15 aos 18 anos, entendeu? Passou isso daí, gurizada tem autorização do poder de Nilopes e o Diaba 4 e gurizada não vai no show de rock, entendeu? Eu digo assim, a minha visão hoje em dia sobre a cena é isso, entendeu? Passou o tempo de rock ser movimento underground, entendeu? Hoje em dia rola política, rola cultura, acho que a gurizada tá começando a prestar atenção nisso, entendeu? Mas eu acho que é muito mais válido todo mundo se unir e começar a se cobrar e ver que dá por outro caminho, entendeu? E não mais ficar nessa mesmice, entendeu? Acho que é isso daí, entendeu? Queria mandar um beijo pro André, entendeu? Pro Zezinho, entendeu? Queria falar pro Sussu que pela paraca que essa putaria de mansinho faz nada, entendeu? Porque não faço nada, entendeu? Assim, deliberadamente, entendeu? Eu tenho que primeiro pedir meu MSN, beleza? É isso aí, gurizada Sei que eu falo muita merda lá no blog, lá todo mundo me odeia porque eu falo muita merda, mas eu falo merda e foda-se, acabou o blog é meu e foda-se, entendeu? Eu falo merda mesmo, entendeu? E é isso aí É isso aí Acho que eu já falei demais já, né? É isso aí não, mas eu já falei demais, entendeu? Eu falo muita merda Vai ter gente, muita gente que vai ficar revoltada comigo, entendeu? Saca E é isso aí, queria mandar um beijo pro LB Vanguard também Tchau 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 Tchau